Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que seja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta. Coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. E de segunda a sexta tem a almanac assombrado do Matheus. Entre 4 da tarde e 7 da noite sai um almanac aí para vocês, tá bom? Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br E não se esqueçam, é claro, de deixar o seu like neste vídeo. Ok? Vamos lá então. Vamos ao relatito de hoje, que é este daqui. A reunião de bruxas da trilha. Vamos ver o que é. É um moço que nos conta. Me chamo fulano, tenho 22 anos. Sou nascido e criado em Florianópolis, a bela capital de Santa Catarina. Apelidada de Ilha da Magia. Esse relato aconteceu em 2017, quando eu tinha 19 anos de idade. Sempre morei no bairro Tau. É um bairro muito bonito da cidade, cercado por árvores e com uma grande e linda lagoa. Existe uma trilha que vai do meu bairro a um distrito rural chamado Tau. Essa trilha dura cerca de duas horas e é em meio a mata fechada. Já fiz muito essa trilha na minha vida. Sempre gostei de atividade de campo. E nela havia uma placa que dizia que naquela região existe lendas de bruxas, feiticeiros e lobisomens que lá viviam. Quando fiz 19 anos de idade, eu estava em uma fase muito rebelde. Duvidava de tudo e era extremamente debochado. Lembrei daquela placa e de forma extremamente imbecil, eu decidi ir fazer a trilha à noite. Somente para desafiar o medo e tirar a prova de que esse papo de sobrenatural é tudo mentira. No dia 4 de março, esperei a noite cair. Era cerca de 9 da noite. Fiz uma mochila e levei comigo meu celular, uma peixeira, uma garrafa d'água e lanche para a trilha. Além de uma lanterna de LED que prendi no meu boné para iluminar o caminho. Fui em direção à entrada da trilha. Cheguei lá, já era umas 9h20 da noite, mais ou menos. Antes de entrar, eu falei em tom de deboche. Quero ver se essas lendas bobinhas aí são de verdade. Jamais deveria ter dito aquilo. Peguei a peixeira na mão, né, para caso precisasse me defender de algum bicho, ou sei lá, e comecei a andar em meio à trilha. Estava tudo tranquilo, como esperado. Nada, eu não via nada e a trilha estava completamente deserta. E só para debochar, eu comecei a gritar. Cadê os feiticeiros daqui? E eu ria quando gritava aquilo, sabe? Olha, eu era um completo idiota ali. Bom, se passaram uns 15 ou 20 minutos de trilha. E estava chegando no local onde tinha a tal da placa que falava sobre as lendas. Quando cheguei lá, me deparei com um velho, parado no meio da trilha. Ele estava vestindo farrapos e estava com algo que aparentava ser um toco de madeira na mão. O que mais chamava atenção nele eram seus olhos amarelos. Algo que, sinceramente, eu nunca tinha visto na vida. Na mesma hora, eu pensei, deve ser algum mendigo que se perdeu por aqui. Não devo nem me preocupar. Quando cheguei mais perto dele, ele olhou para mim com um olhar penetrante e disse com uma voz roca de idoso, sabe? Não sou nenhum mendigo, jovem rapaz. Tenha mais respeito com os habitantes daqui. Seria possível que ele estaria lendo a minha mente? Não foi só uma coincidência, eu pensei. Mas, sinceramente, naquela altura do campeonato, eu já estava um tanto assustado. E digo mais, disse ele inclinando a cabeça para mim. Você deveria sair daqui enquanto tem tempo. Sua falta de respeito poderá ter grandes consequências. Aliás, por acaso não sabe que estamos em época de quaresma? Nem sabia o que era essa tal de quaresma. E na mesma hora, eu perguntei para ele. E daí que estamos nessa tal quaresma? Você acha que eu me importo com esse papo furado? Sinceramente, acho que você é só um velho caduco. Respeito passou longe, né? Ele abriu um sorriso exibindo seus dentes amarelos e disse em tom ameaçador. Saiba que nessa época o mal ronda pelo mundo, rapaz. Se é tão valente assim, siga em frente. Mas tenha em mente que essa sua... Fraquinho? Mas tenha em mente que essa sua faquinha, eu acho, não vai te proteger de nada. E em seguida, ele soltou uma risada roca e falhada. Eu estava assustado, mas aquele velho tinha me desafiado. Me desafiado. Não ia dar uma de medroso depois daquele insulto, né? Olhei para ele uma última vez e passei por ele seguindo o meu caminho. Sem nem olhar para trás. Andei mais uns 10 minutos. Mas o medo me venceu. E eu decidi voltar. Talvez deveria escutar aquele velho, né? Dei meia volta e comecei a voltar em direção à saída da trilha. Andei, 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 mas parecia que eu estava andando em círculos. O que era um absurdo em uma trilha. Como eu poderia me perder em um caminho que eu sempre fiz? E para piorar, uma densa névoa parecia cobrir o chão da mata. Cansado, decidi parar para beber água e tentar me localizar. Foi aí que o inferno se iniciou. Comecei a ouvir gargalhadas ensurdecedoras vindas da mata. Pareciam várias mulheres rindo e rindo muito alto. O que era aquilo? Segurei forte a minha faca e apaguei minha lanterna com medo de ser visto. Minutos se passaram e as gargalhadas não paravam. Com medo, coloquei a faca na mochila, subi em uma grande árvore e fiquei no alto de seus galhos, assustado. Lá do alto, a névoa não atrapalhava minha visão. Foi aí que eu vi uma luz de uma fogueira que iluminava uma clareira um pouco distante. O que eu vi foi aterrorizante. Em volta daquela fogueira, parecia haver mulheres com aparência de velhas, vestidas de preto, fazendo uma espécie de dança macabra. Eram de lá que vinham aquelas risadas demoníacas. Fiquei observando, aterrorizado aquilo tudo. Tentei pegar meu celular para filmar, mas ele não ligava de jeito nenhum. Paralisado no topo da árvore, assistindo aquele ritual, eu vi algo macabro. Uma velha, vestida de roupas vermelhas, se juntou às outras e ela carregava nos braços um filhote de porco. Ela entregou esse filhote de porco para outras duas feiticeiras segurarem. E sacou de dentro de suas vestes algo que eu não conseguia ver pela distância. Provavelmente uma faca. Todas começaram a cantar uma música tenebrosa enquanto a bruxa de vermelho apontava aquele instrumento para o céu. Durante aquela sinfonia tenebrosa, a bruxa de vermelho abriu o... Enfim. Enquanto todas cantavam aquela música sinistra em uma língua que eu não conseguia identificar. Quando ela fez tudo na fogueira, todas ficaram em silêncio. Até que a bruxa de vermelho gritou uma palavra que parecia ser Belzebú. E as chamas se ergueram ainda mais altas por um segundo, se extinguindo, 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 extinguindo em seguida, ficando em total escuridão ali. Aterrorizado, eu comecei a decidir o que fazer. Eu deveria descer? Se eu descesse no caminho, eu poderia encontrar com aquelas mulheres e aí seria o fim. Mas se eu ficasse lá em cima, talvez alguma delas poderia me ver. Decidi ficar na árvore em alerta, até o amanhecer. Aquela noite foi horrível. Eu não tive sossego. Eu escutava vozes de mulheres ecoando pelas árvores, falando palavras que eu nunca havia escutado. Escutei uivos grossos de algo que parecia ser um cachorro enorme. Escutei sons de bode reverberando pela mata. Em desespero, chorei a noite inteira com medo de encontrar o fim ali mesmo. Quando o sol raiou, os sons pararam de vez. Mas só tive coragem de descer quando o sol estava bem brilhante no céu. Encontrei meu caminho para casa e nunca mais duvidei do sobrenatural. Muito menos ousei colocar os pés naquela trilha novamente. Hoje em dia, eu sou completamente diferente daquele jovem de 2017. Tenho muito respeito por todo o sobrenatural. Fico pensando aqui, será que ele não viu algo de outra dimensão? Lá vem eu com outra dimensão de novo. Mas aquele velho poderia ser um feiticeiro, um mago ou um habitante de sete além. Pelos olhos, pelas roupas, pelos dentes, velho, olho amarelo, roupa esfarrapada. É mais ou menos o que as pessoas dizem de sete além. E talvez esse ritual, tudo isso daí não estaria acontecendo. Será que ele não achou uma brechinha para essa outra dimensão e acabou entrando ali? Ou as pessoas que até colocaram aquela placa, não colocaram ali porque avistaram coisas ali que talvez não fossem dessa dimensão, né? Não sei. Porque, gente, a gente fala tanto de bruxa nesse sentido ruim, né? Lá do passado, que não é assim também não, tá? Não é... Bruxa significa só coisa ruim não. Não tem... Não é assim não, tá? Bom, e aí? O que vocês acham? Ele viu realmente o ritual? Ou tudo isso aconteceu na mente dele? Tipo, alguma força ali fez com que ele visse tudo aquilo realmente para assustá-lo? Para ele aprender a respeitar? Por mais que fosse, né? Porque foi um deboche. Ele foi lá para pisar em cima e debochar da situação. E era quaresma ainda, entendeu? Tipo, tudo aconteceu só para dar uma lição nele. Para assustar mesmo? Alguma coisa fez isso na mente dele? Porque eu acho que algumas coisas são feitas na mente da pessoa. Ela não está de fato vendo aquilo, mas aquilo está acontecendo só para ela ver dentro da mente dela. Quase como uma alucinação. Mas alguma coisa faz com que ela tenha isso, que ela tenha essa visão. Sabe, por exemplo, pessoas que estão sob algum feitiço, às vezes. Elas veem larvas pelo corpo, vê a coisa assim, mas a hora que vai ver não tem nada. E é tudo na mente dela, mas que a perturba. É uma coisa que vai perturbá-la, mas que está na mente. Alguma coisa enfia isso na mente dela para perturbá-la. No caso, realmente, por ele ter ido lá, desrespeitado, debochado. Ou ele foi para uma outra dimensão. Eu acho que ele foi para uma outra dimensão. Sei não. Não foi aqui não, que essas coisas acontecem. Talvez nesse caminho, nessa floresta, nessa trilha, tenha aí uma brechinha. Que mais pessoas já foram para outro lugar ali. Vai saber. Bom, pessoal. Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê logo mais no próximo relato. Beijos e fui!